ASUS Zenfone 5. 5 prós e contras em relação aos concorrentes. A ASUS lançou o Zenfone 5 de 2018 como uma opção de smartphone intermediário com vários elementos premium. Além de câmeras melhoradas e um hardware de respeito, o aparelho traz recursos inteligentes que chamam a atenção. Mesmo assim, nem tudo nele é perfeito. Então vamos listar agora os principais pontos negativos e positivos dele. Depois, quem ficar interessado pode encontrar links com preços legais para o Zenfone 5 aí no comentário fixado. E dá para instalar também o plugin do Tecmundo Descontos para o Google Chrome. Contra 1. Fotos fracas na lente wide. O Zenfone 5 vem com uma câmera dupla na traseira, sendo um dos sensores voltado para fotos de ângulo aberto. Com 8 megapixels e angulação de 120 graus, essa câmera wide faz fotos consideravelmente piores do que a lente principal. As imagens diurnas mostram distorções de forma e de cor nas laterais das fotos, além de perda de detalhes nessa região. Para completar, as fotos noturnas somam a isso uma quantidade considerável de ruído. Contra 2. Selfies noturnas exigem cuidado. A câmera frontal de 8 megapixels do Zenfone 5 faz um bom trabalho durante o dia, mas mostra dificuldades de foco e uma grande quantidade de ruídos em ambientes menos iluminados. É possível usar a tela como flash para melhorar o resultado e conseguir selfies aceitáveis, mas mesmo assim você ainda vai ter que tomar cuidado com o foco. Contra 3. Leitor de digitais problemático. O leitor de digitais na traseira do Zenfone 5 está em uma posição fácil de alcançar, mas teve um desempenho inconsistente durante o nosso teste. De vez em quando ele até reconhece os dedos cadastrados sem demorar muito, mas na maior parte do tempo ele simplesmente acaba falhando, o que é bem frustrante. Contra 4. Bateria apenas ok. A bateria de 3.300 mAh do Zenfone 5 consegue fornecer energia o suficiente para você passar o dia inteiro longe da tomada com utilização mista, mas não vai muito além disso. Usuários mais intensivos, que gostem de passar um tempo maior jogando no celular, provavelmente vão precisar andar com carregador por aí. Contra 5. Não é a prova d'água. Mesmo com um design moderno e selado, o Zenfone 5 não vem com qualquer certificação de resistência à água. Ele consegue sobreviver sem grandes problemas a um pouco de chuva, mas a fabricante não dá garantias de que ele aguenta sim ser molhado, coisa que alguns dos seus concorrentes diretos já oferecem. De qualquer forma, esse só vai ser um problema para quem realmente costuma molhar o smartphone com frequência. Pro 1. Design digno de um top de linha. O Zenfone 5 vem com um design bonito e moderno, com a tela esticada com notch, corpo com traseira em vidro e metal nas laterais e câmeras duplas verticais na parte de trás. Junto disso, o visual dos círculos concêntricos atrás do aparelho ajuda a melhorar o estilo dele. O visual é idêntico ao próprio top de linha da ASUS, o Zenfone 5Z, e também lembra muitos celulares concorrentes no mercado de ponta. Mesmo assim, ele se destaca entre os intermediários disponíveis oficialmente aqui no Brasil. Além disso, por mais que os materiais do Zenfone 5 estejam sujeitos a dano em caso de acidentes, a fabricante inclui um case transparente na caixa para a alegria dos desastrados. Pro 2. Fotos ótimas em geral. Ignorando os problemas da lente wide e tomando cuidado com as selfies noturnas, o Zenfone 5 consegue sim fazer fotos muito boas. A câmera principal de 12 megapixels tem uma lente com abertura de 1.8 e estabilização ótica, o que permite produzir imagens com ótima definição e cores durante o dia. De noite, o modo automático exibe um pouco de ruído, mas as imagens continuam boas em geral. E é possível atingir resultados melhores usando o modo Pro. Além disso, as selfies em locais bem iluminados também têm bons resultados. Pro 3. Hardware para rodar de tudo. O Zenfone 5 chegou ao Brasil com Snapdragon 636, 4GB de memória RAM e com opções de 64 ou 128GB de armazenamento interno. Dá para você expandir isso com um cartão microSD, mas para isso vai ter que sacrificar um dos dois espaços para SIM cards. Seja como for, o aparelho tem poder de fogo suficiente para rodar todo tipo de aplicativo sem apresentar quedas de desempenho perceptíveis e nem travamentos. Mais fluidez que isso, só em um top de linha mesmo. Pro 4. Bom para curtir músicas. A saída de som na parte de baixo do Zenfone 5 se soma ao speaker frontal para oferecer um som estéreo com boa qualidade mesmo no volume mais forte, que aliás é bem alto. Ele continua ainda com ótimas configurações de áudio no software e vem acompanhado por fones de ouvido Hi-Res na caixa. Com esse kit, dá para você curtir bem os seus sons. Pro 5. Preço na medida. O preço oficial atual do Zenfone 5 no site da ASUS é de R$ 2.200 pelo modelo com 64GB e R$ 2.500 pelo que tem 128GB. Mas pesquisando em varejistas e pagando à vista, já dá para encontrar essas versões respectivamente por R$ 1.930 e R$ 2.200. Hoje, esses valores estão próximos ao de rivais como o Moto Z3 Play, que foi lançado alguns meses antes, tem especificações parecidas e está custando só um pouco menos. Mesmo assim, é bom lembrar que o Zenfone 5 só chegou ao Brasil na metade de agosto, então não deve demorar muito até que comecem a surgir promoções para o aparelho. Vale a pena ficar ligado. E aí, o que você achou dos prós e contras do Zenfone 5? Manda sua opinião aí nos comentários. Se ficou afim dele, é só olhar no comentário fixado para encontrar links com os melhores preços atuais e instala também o plugin do Tecmundo Descontos para o Google Chrome. Deixa o seu like no vídeo para dar uma força para o nosso trabalho, se inscreve no canal se você não fez isso ainda e clica no sininho para ser sempre um dos primeiros a ficar por dentro das novidades do mundo da tecnologia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri